Oi pessoal, tudo bem? Vou fazer esse vídeo para vocês, vamos ver se tem diferença da Bosch Go comprada na China, no AliExpress, para a Bosch Go que chegou a partir desse mês no Brasil, comprada no Brasil. Será que tem diferença? Será que era o mesmo produto? Porque muita gente ficou com dúvida assim, ah, será que era original? Não era? Ficou? Bom gente, eu comprei mais uma para tirar 100%, né? Vamos analisar as embalagens, depois a gente vai ver os produtos, né? Essa daqui é a caixa da Bosch Go, comprada no AliExpress, por em torno de R$ 360, R$ 370, né? O que ela vem é isso aqui, que eu já mostrei para vocês, né? Essa é a Bosch Go comprada no AliExpress. E a Bosch Go comprada no Brasil, a 2, ela vem nessa caixa de papelão aqui, uma caixa bonita, com bastante informações, tá? Uma caixa bem volumosa, e aqui tem as especificações dela, ela vem aqui, ó, encaixe de 1 quarto, freio eletrônico, controle de torque, botão para acionamento, trava de mandril, indicador do nível de carga, as melhorias que veio com essa versão número 2, né? Mas continua com 5 Nm de torque, 3,6 a bateria, 360 rotações, bateria de 1,5A, peso, continua com as mesmas características, né? Esse daqui, gente, é o produto, é o melhor presente que tu pode dar para um louco por ferramenta, tá? É uma Bosch Go, porque, obviamente, né? Eu vou fazer um comparativo entre todas, mas é a querida, né, gente? É a confiável, é a Bosch Go 2, né? A 1 já era uma ferramenta inquestionável, como absolutamente, como a melhor parafusadeira de mão desse sistema, né? E vou dar um spoiler para vocês, aguardem semana que vem, eu vou trazer uma novidade incrível para vocês nesse segmento aqui. Vamos abrir a caixa, vamos ver o que vem. Dentro da caixa, pessoal, aqui a nota fiscal, eu paguei nessa daqui em torno de 360, 370, e essa daqui, gente, custou é 266 reais e eu não paguei frete, porque eu tenho Amazon Prime. Aqui, ó, dentro ela vem 2 bits, os mesmos bits que vem naquela ali, tá? Um PH1 e um PH2 de 50mm, a caixinha, cabo carregador, USB comum, Ah, por que que não veio USB-C? Por que que veio USB comum? É, do tipo micro USB ainda. Gente, não é simplesmente botar. Óbvio que sempre eles vão querer botar o último modelo. Mas o que acontece? Tem um valor. USB paga royalties para a fundação. Ou seja, se eles botarem USB-C, vai custar mais caro. Não é o mesmo preço. Então, por isso que não vem. E aqui é a caixa, pessoal, ó. A famosa caixinha tranqueira da Bosch. Aí, ó. Mesma caixa. 100% igual. Tudo igual. Tudo igual. Aqui. Opa. Manual. 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 Manual em espanhol. Espanhol e manual em português. Em dois idiomas. Mas vamos voltar aqui para elas. Pessoal. Para vocês não perderem o tempo de vocês, já vou estar falando para vocês, tá? É 100% a mesma parafusadeira. É 100% o mesmo peso. É igual. É o mesmo produto. Comprado na China, comprado no Brasil. Aqui atrás, devido a questões de região, para onde uma vai, para onde outra vem, os dizeres são diferentes. Olha só. A modelo vendido no Brasil vem escrito ali, ó. Modelo Bosch Go, um número, 3,6 rotações, fabricado, escrito em português na Malásia, em espanhol, feito na Malásia. Então, essa daqui é um produto latino, né? É um produto que veio para o mercado latino. É um produto que veio para os países de língua portuguesa e espanhol. Então, essa daqui é toda escrita em inglês, ó. Made in Malásia, chinês. Essa aqui veio para outros mercados, tá? Mas, pessoal, é tudo igual, tá? É tudo igual, não tenho dúvida. Quem comprou lá no Dia das Bruxas, lá no AliExpress, lá, pode ter certeza que comprou a ferramenta correta, que comprou a original, que comprou a correta. Então, é isso aí que eu ia mostrar para vocês. O review e o comparativo dela com todas as outras, fica para a próxima semana, tá, pessoal? Hoje, nesse vídeo, é só mostrando para vocês a diferença da Bosch Go. Muita gente que comprou tinha dúvida, né? Eu já fiz um vídeo dizendo que não era para ter dúvida, que o produto era original. Mas, aqui é a prova real, né? Aqui é a prova real de que é exatamente o mesmo produto. Tudo igual, tá? É um equipamento ímpar, muito bem pensado. Acredito que quando vim a Bosch Go 3, o que vai vir? Vai vir com LED, né, pessoal? Acredito que vamos botar o LED aqui na próxima versão e botar o USB-C aqui nelas, né? Pessoal, tá aí, então. A Bosch Go para mostrar para vocês, Bosch Go 2. A comparação entre a Bosch Go vendida no AliExpress e a Bosch Go vendida na Amazon agora no Brasil oficialmente, né? A partir desse mês, oficialmente, Bosch Go 2 no Brasil. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo, pessoal. A Bosch Go vendida na Amazon agora no Brasil. A Bosch Go vendida na Amazon agora no Brasil. E aí E aí E aí E aí Tchau.